Aê Doni Bala, escava nesse solinho, que hoje ela vai dar rabetada E é o Doni que na voz, chita a voz, chita a voz, chita a voz Essa noite eu tive um sonho, e nele só dava tudo Tu encostava na minha, sarrando bem com o bumbum Quando tu sentou de vez eu fiquei apaixonado Foi aí que tu notou que o moleque aqui é brabo Sentando com essa rabeta, me deixando uriçado Aí eu falei assim pra ela, então Senta meu bem, que caçafada Joga nessa rabada no rabetada Senta meu bem, que caçafada Joga nessa rabada no rabetada Vai, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma No cachorro, cachorrona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma No cachorro, cachorrona Ela bate com a bunda, aproxima e pra baixo Rebola gostoso sentando com a raba Ela bate com a bunda pra cima e pra baixo Rebola gostoso sentando com a raba Então, senta meu bem, que caçafada Joga nessa rabada no rabetada Senta meu bem, que caçafada Joga nessa rabada no rabetada É sucesso, é mano DJ Essa noite eu tive um sonho, nele só dava tempo Tu encostava na minha, sarrando bem com o bumbum Quando tu sentou de vez eu fiquei apaixonado Foi aí que tu notou que o moleque aqui é brabo Sentando com essa rabeta me deixando uriçado Aí eu falei assim pra ela, ó Então, senta meu bem, que caçafada Joga nessa rabada no rabetada Senta meu bem, que caçafada Joga nessa rabada no rabetada Vai, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma No cachorro cachorrona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma No cachorro cachorrona Ela bate com a bunda pra cima e pra baixo Rebola gostoso sentando com a raba Ela bate com a bunda pra cima e pra baixo Rebola gostoso sentando com a raba Então, senta meu bem, que caçafada Joga nessa rabada no rabetada Senta meu bem, que caçafada Joga nessa rabada no rabetada É sucesso, é mano DJ